Já tirei o rótulo e já tirei toda a cola aqui Como eu fiz pra tirar o rótulo? Eu fiz de um jeito que eu já fiz em outra aula, já mostrei pra vocês Eu fui esquentando assim o rótulo E conforme ele foi ficando quentinho, eu fui tirando Sobrou um pouquinho de cola, aí eu usei um diluente líquido aqui que eu tenho da Full Color E foi o que ajudou e ela ficou limpinha Agora pra tirar a gordura, eu vou passar álcool nela aqui, ó Isso aqui é alto, tá? Só pra tirar a gordura Franco da Rocha, Guarapari, já fui pra Guarapari, tá bom, gente? Então, ai que bom, Campo Grande, Minas... Ai, Mato Grosso, né? Oi Fernandes, tudo bem? Canoas, no Rio Grande do Sul Helena de Lisboa, bom dia Catarina, bem-vinda Catarina sempre me acompanha, né Catarina? Seja bem-vinda por aqui Olha, já fiz isso daqui Vou medir aqui uma altura na garrafa Quem aí que gosta de decorar a garrafa, gente? Fala pra mim, eu amo decorar a garrafa, fica sempre muito bonito Vou colocar só um pano aqui, um papel, né? Pra ela não escorregar E eu vou marcar aqui, ó, daqui da parte de baixo Sete centímetros Vou usar essa caneta aqui Aí vocês vão usar... Não, vou marcar seis, tá? Seis centímetros Isso aqui é bom só pra gente direcionar Se você achar que você consegue fazer a olho e não ficar torto Bora lá, né? Mas eu não... É difícil às vezes fazer, né? Sem... Marcar Então eu gosto de marcar aqui, ó Seis centímetros Celine de Mato Grosso Ah, eu também amo reciclagem, gente Ó, vou usar essa fita aqui Que é uma fita da Grid Uma fita larga Vocês encontram lá no site da Grid Gridbrasil.com.br Eles estavam com uma promoção semana passada Eu não sei se continua Vale a pena, viu? A promoção que eles estavam Agora, se não tiver a promoção E vocês quiserem desconto Usem o cupom Antônia Pires Que vocês vão conseguir Agora, se vocês não tiverem essa fita larga Não conseguirem, né? Comprar essa fita larga Vocês podem usar aquela normal E colocar uma em cima da outra A larga é boa Porque ela já vai Poupar o tempo da gente, né? Ó E aí a gente coloca certinho Aqui Pronto Vou esfregar bem aqui Oi Adjanira Raquel Bom dia Com alegria Bom dia Rosemary Gente, eu não consigo ver os comentários de todo mundo Mas eu amo quando vocês comentam, viu? Amo mesmo Gosto demais Aqui eu vou proteger também a parte de cima Ó Vou dessa marca daqui É gargalo, gente? Que chama essa parte aqui de cima? Acho que é gargalo, não é? Vamos proteger também? Pronto Hein, gente? É gargalo que chama essa parte aqui de cima? Ah, deixa eu arrumar Ficou torto aqui, ó Ela tem que ficar certinho, né? Aí em cima Pronto Agora sim Como que chama, gente? Essa parte aqui? É gargalo? Eu acho que é gargalo Não tenho certeza É isso mesmo, Zilaine? Oi, Carla Ah, deve ter ficado lindo mesmo, Nica É gargalo, né? Primeira vez, Zilaine? Então, pra quem tá chegando a primeira vez Aí onde tá escrito, né? A opção de ativar notificações Ou seguir Já faz isso Eu sou de Guarulhos, São Paulo Ah, obrigada, viu meninas? Deixa eu só beber uma aguinha Ah, então tá certo Porque às vezes a gente esquece o nome das coisas, né? Olha Eu separei dois tons de tinta aqui pra usar Qual dos dois vocês acham, hein? Essa daqui é a Marsala E essa é o azul petróleo Todo mundo sabe que eu amo azul, né? Então eu fiquei na dúvida de qual das duas Vamos fazer uma votação rapidinho aí? Marsala ou azul? Põe aí, rosa ou azul? O que é que vocês preferem? Bom dia, Tereza Vamos escrever aí rapidinho, gente Tem que ser rápido Que eu não posso perder o tempo aqui, hein? Senão vai demorar muito Marsala Azul Um Dois Três E o azul tá ganhando Três a dois Três a três Quatro a três Quatro a quatro Cinco a quatro Pra Marsala Seis a quatro Rosa Ah Gente Ó A última que eu fiz Foi o azul Foi o tífano Então eu vou fazer rosa Vamos lá no rosa, então? Ah, agora o azul passou na frente Ai, meu Deus E agora? Então eu vou fazer assim, ó Vou fazer azul Já perdi a conta, já Ai, que nervoso, né? Perdi a conta Oi, Bernadette Bom dia Então eu vou fazer rosa Que eu acho que a rosa ganhou Vou usar esse Marsala É um rosa bem bonito Deixa eu só abrir aqui, ó Vou esquentar Não, gente Não é da True Color Já vou mostrar pra vocês Que tinta que é essa Essa tinta é a tinta Schalke Da Full Color Ó Full Color Tinta Schalke Qual que é a vantagem dessa tinta? Ela pode ir direto aqui no vidro Ela vai pegar no vidro Eu não preciso passar primer Se você não tiver usando a tinta Schalke Aí você vai ter que passar o primer antes, ó Vou fazer uma garrafa, Bernadette É, o Marsala ganhou, verdade, Sueli? Tem que passar o primer Deixar secar Passar uma segunda de mão E depois vir com a tinta No meu caso Eu vou pular essa etapa aqui do primer Porque eu vou direto com a tinta Que é uma tinta que adere bem aqui Ai, tomara, Viviane Você pode usar tinta acrílica Tinta PVA no vidro Desde que você passe o primer antes Se você não passar o primer antes Aí você vai ter que Usar a tinta Schalke Que é essa daqui, ó Que vai direto no vidro Anotem aí, gente Tinta Schalke Restauro da Fucola A cor é Marsala Vamos lá? Ó Vou pegar aqui um rolinho Pode ser com um batedor de espuma Mas eu vou usar o rolinho aqui Olha que cor linda Então vamos ver como vai ficar essa Vou passar aqui primeiro, ó Bonito esse tom, hein? Não é lindo, gente? Vou passar uma de mão Vou secar e vou passar uma segunda de mão Enquanto eu tiver secando Eu vou ler nos comentários, hein? Vão escrevendo aí Quem sabe eu consigo É justamente o seu que vai aparecer Se eu não responder Pergunta de novo Olha, o fundo da garrafa tem que pintar também Eu só não vou pintar agora Pra eu poder deixar ele em pé aqui Pra secar Mas depois eu vou pintar Não tem como a gente deixar o fundo Sem estar decorado Linda essa cor, não é, gente? Ó Passei aqui uma de mão Vou secar Pra gente passar uma segunda de mão Deixa eu levantar aqui Senão acaba tirando, né? Ali de baixo Tá dando pra vocês verem? Acho que tá, né? Ai, que bom, Luzia Que você tá aprendendo Fico feliz, viu? Vamos secar? Silvia Cardoso tá aí também Norma Vocês encontram essas tintas Em vários lugares, tá? Benditascriações.com.br Vende A CTA Tintas Ela tem a linha completa Lá em Belo Horizonte Vocês encontram Na Ponto da Arte Também tem as tintas da Focolor A Arte Country Também tem as tintas da Focolor E se não tiver na cidade de vocês Vai lá no lojista e fala pra ele Que é pra ele ligar na Focolor E pedir essas tintas Porque vale a pena, viu? São mais de 38 tons de tinta Schalke Eu amo, gente Não preparei, Sandra Foi direto Com a tinta Schalke Ela não precisa preparar Sim, Bernadette Essa garrafa é de vinho Fez, Nica? Ficou bonito? O efeito couro Com saquinho plástico Bom dia, Andresa Ó, e ela seca super rápido, gente Já secou aqui Já vou passar a segunda de mão Vocês estão compartilhando, gente? Cadêem os corações de vocês? Bom dia, Luciana De Dourado, em São Paulo É no interior, né? Ó Vou passar a segunda de mão E aí já vai ser o suficiente, hein? Essa tinta Schalke também Você não precisa passar verniz É um outro benefício dela A não ser que você queira muito Passar verniz Queira um brilho, né? Porque ela é meio opaca Aí se você quiser um brilho Aí você passa Ah, então Essa daqui é de um vinho aqui, viu? Oi, Marta Lá de Medellina, Colômbia Bom dia Olha, hoje veio uma lembrança pra mim No Face Há cinco anos atrás Em 2018 Em setembro Nessa época Eu estava na Colômbia Eu estava na Colômbia De férias Gente, tem lugares lindos na Colômbia Vocês precisam conhecer Praias maravilhosas Foi uma das melhores viagens que eu já fiz E de lá conheci outras praias ali Toda a região ali do Caribe Bem bonito Valeu a pena Pronto Deixa eu ver aqui onde parece que eu tirei um pouco de tinta Olha, gente Que cor maravilhosa Fala a verdade, hein? Oi, Beth É, é opaca, gente A tinta Schalke É opaca Mas se vocês quiserem brilho Aí vocês usam verniz Terminei de usar, gente Já coloca pra lavar Porque é muito forte essa tinta Se você não coloca pra lavar o seu rolinho Ele vai ficar duro Você pode perder seu material Tanto o rolinho Quanto o pincel Terminou com a tinta Schalke Já põe na água Vamos secar? Falo sim, ó É full color Oi, Margarete Obrigada Muito obrigada É lindo, não é, Elisângela? Maravilhoso essa cor Foi bom a gente ter usado, né? Eu gostei também Olha, duas de mão Já é o suficiente aqui Pro que a gente quer fazer, viu? Tinta de vaporização Não é, Elisângela É a base de água, viu? Só água no pincel Depois você pode usar Detergente depois Mas põe na água primeiro Se você já for terminar de trabalhar Aí tudo bem Pode Eu lavo com detergente Sempre lavo com detergente Olha que cor mais linda Gostaram? Dá pra comprar sim Dá pra comprar pela internet Entra no site Dasbenditascriações.com.br Você consegue No site deles No site da ArtCountry Não tem Mas você pode pegar o telefone E fazer o pedido pelo WhatsApp E o legal, como eu disse, gente Ela é a base de água Então tranquilo pra gente usar, viu? Mas quem quiser usar Máscara pode usar Ela não tem nem cheiro forte, eu acho Pra mim, tá ótimo Olha Eu ia usar aqui um estêncil Mas eu quero uma coisa bem delicadinha Então eu não vou usar Vou fazer uma coisa que eu fiz Numa outra garrafa Que ficou tão bonita Uma azul que eu fiz Eu não sei se alguém Assistiu Uma garrafa azul Que eu fiz Alguém assistiu? Será? Vou pegar agora A tinta chalk Essa aqui é o branco Direto aqui do meu Da Tampinha E nós vamos fazer Poar, sabe? Aquelas bolinhas Tem uns Tem uns Uns pinta bolinhas Que são de vários tamanhos Que vocês podem usar Quem faz aquelas coisas de pontilismo Também É bem legal Mas como eu não sei Nem onde que tá o meu Eu tenho Mas eu não sei onde tá Eu vou usar O cabinho aqui do pincel Só que tem que ser um cabinho redondo Assim como esse Então o que que eu vou fazer? Olha Eu pego aqui Deixa eu pegar Vou molhar aqui, ó E eu vou fazendo Assim, ó Como eu sei Pra não ficar feio Uma vez eu aprendi E eu vou dar uma dica Pra vocês Que eu achei legal Não sei Com quem que eu aprendi isso, gente Pra eu dar o crédito Mas foi em alguma aula Que eu assisti A professora falava assim Olha Vai criando na sua mente Assim Triângulos E aí você não tem como Não vai ficar feio Ó Imagina que você tá fazendo Triângulos aqui E aí vai ficando bem bonito Essa parte do poá Olha que bonitinho, gente Fala a verdade Fácil de fazer, não é? Tem até Extenso de poá, gente Se vocês tiverem Alguma dificuldade Entra no site Das benditas criações Lá vocês vão encontrar Extenso de poá também É que fica bem delicadinho Aí quanto vocês vão colocar Dessas bolinhas aqui Aí vai depender do gosto de vocês Olha A parte de baixo Eu já fiz Vou fazer aqui A parte de cima Ah, então provavelmente Foi com ela que eu aprendi Gente Então os créditos aí Vão pra Tânia Eu já aprendi tanto com a Tânia Gente, vocês não tem noção Muita coisa eu já aprendi com a Tânia Ó, não tem erro, gente Facinho aqui E fica muito bonitinho Deixa eu só limpar Porque aqui carregou muito Bora lá Ó Difícil? O que é que vocês estão achando? Então, ó Vamos bater palma aí pra Tânia Que ensinou isso pra gente Quem quer Colocar umas palminhas aí, ó E a gente dedica isso Pra Tânia Marquato 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 Eu amo os trabalhos dela, gente Aprendi muito Tem uma patina de garfo Que eu fiz uma vez numa live Que foi baseada também Numa aula dela Isso, meninas Muito bom Muito legal Tudo isso pra Tânia Eu acho que a gente Sempre tem que Dar os créditos Pra quem merece Sabe? Ah, tô feliz com vocês Muito obrigada, meninas Por me ajudarem aí Nesse reconhecimento Pra Tânia Ela merece, né? Por tudo que ela ensina Pra gente Então foi ela Foi com ela Eu sabia que eu tinha aprendido Com alguém Faz muito tempo Que eu aprendi isso Mas eu não sabia Com quem Então vocês me ajudaram Obrigada, viu? Aí a gente faz Umas maiores Outras menores Aí vai do gosto De vocês E aí você vai criando Mentalmente Esses triângulos Aqui na sua mente Olha que fofo, gente Vou secar rapidinho Aqui Enquanto eu vou secando Eu vou ler Nos comentários De vocês Eu usei também O branco Schalke Que não precisa De verniz Se eu tivesse usando O branco PVA, por exemplo Aí eu teria que Passar verniz Pra proteger Esse branco Embora é bem pouquinho Mas seria importante Proteger, viu? Obrigada, Margarida Tânia Marquato É isso aí Oi, Elisabeth Bem-vinda Olha, gente Tá ficando legal, não tá? Alguém escreve aí Pra parecida, gente Ela queria saber o nome De quem era Qual câmera Obrigada, Solange Não tá, Viviane? Também tô gostando Tá ficando bem bonito E vai ser super rápido Da gente fazer Essa garrafa, viu? Espero que vocês gostem Dá pra ir decorar, né? Uma mesa Ou um sentinho Da sua casa E essas bolinhas Elas ficam um pouquinho Grossas Então demora um pouquinho Aqui pra secar Mas é bom que eu tô Lendo os comentários Isso, Carla Obrigada A Carla Cardoso Sempre me acompanha Ou eu tô enganada Eu sempre vejo Comentários seus Tá ficando, Norma? Tá gostando? Gostaram desse tom de rosa, gente? É o Marsala, ó Da Focolo Tinta Schalke Schalke Deu borrar Se não tiver bem seco E aí não tem jeito Olha, vivo É assim A gente tem que esperar, viu? Oi, Augusta Obrigada É das dores Você gosta? Então acertei aqui Como sempre Eu tinha me programado Pra fazer outra coisa Mas acabou que Eu decidi fazer a garrafa Em última hora Acho que já secou Bom, vamos tirar essa parte aqui Agora a gente tira, ó A fita crepe Olha aí, gente O legal dessa fita crepe Da grid É que ela aguenta o calor, viu? Tem umas que não aguentam Deixa eu achar agora Onde que tá o ponto aqui Será que é aqui? Acho que é É, achei Só sujou um pouquinho aqui Aí eu venho aqui, olha Com o meu Com a minha unha mesmo Ainda tá quente, né? A gente consegue tirar Mas, ó Nem borrou Legal, não ficou, gente? Também, Márcia Verdade Ia ficar bonitinho Com chuva americana Bom dia, Tânia Mara Tânia Mara Também sempre me acompanha, viu? Obrigada, Fátima Ó, terminei Deixa eu beber uma água Pra gente continuar Vamos lá Nessa parte de baixo aqui Eu vou colocar Essa renda Olha que linda É uma renda de juta É uma renda, não É uma fita Desculpa, gente De juta Com renda Ó, tem a juta E tem a renda Vou colocar Bem aqui, ó Acho que vai ficar bonito, né? Vocês podem fazer também Com barbante Podem fazer com ramin Podem fazer com fio de algodão, né? Lembra? Acho que semana passada Quem assistiu a aula Eu usei esse fio de algodão Também daria pra fazer aqui Mas eu vou usar renda Pra vocês verem Como que é rápido Pra confeccionar Essa garrafa aqui, ó Então eu vou colocar aqui Só Vou ver direitinho Vou cortar Essa renda, gente É da Halley Halley fitas Eles me mandaram Essa renda, essa fita Eles me mandaram muitas fitas Eu uso bastante E essa é uma das que eu amo Tudo bem, Rose? E você? Já ficou bonita assim, né? Deixa eu ver se ela tá bem seco Que eu não quero Estragar, né? Deixa assim, pronto Então Como é que eu vou fazer? Deixa eu ver aqui direitinho, gente Tá dando pra vocês verem? Acho que tá, né? Até cortei muito Vou cortar retinho Deixa eu ver onde que é a divisória dela Mas tem que medir certinho, né? Então o que que eu vou fazer? Olha, eu vou usar cola quente Deixa eu ver se já esquentou Eu tinha esquecido Eu coloquei agora pouco pra esquentar Deixa eu ver se já esquentou Já Já esquentou Então eu vou colocar, olha Um pouquinho de cola quente Bem aqui onde eu quero que seja Ó Vou colocar cola quente E vou Colar aqui Não vou colocar cola quente No restante dela aqui, gente Porque não precisa Se eu colar bem esse pedacinho aqui E como é juta Ela é toda furadinha Aí ela pode Transbordar aqui Então, ó Eu faço isso Estico o máximo que eu puder esticar Ó Deixa eu tirar isso aqui Tá dando pra vocês verem? Aí eu vou colocar Mais um pouco de cola Aqui por cima E vou colocar ela aqui Vou pegar até um Uma madeirinha aqui Pra eu não correr o risco De me queimar Ó E aí, qual o cuidado que vocês tem que tomar? Você colou Aqui tem um detalhe O detalhe tem que casar com o detalhe daqui Ó E daqui a pouco a gente esconde Esse encontro aqui Tá, gente? Vai fazer alguns detalhes ali Deixa eu tirar aqui Um pouquinho dessa cola Mas por enquanto Já tá ficando legal Não tá, gente? Ah, então, Maria Faz sim Você vai gostar Nessa parte aqui de cima Eu vou entrar com outro fio Olha É um fio de juta também Que eu acho que vai combinar bem De juta com dourado Então, como que eu vou começar? Vou colocar um pouquinho De cola quente aqui Vou colocar ele aqui Esse fio também é da Halley Ó Bem no encontro aqui E eu vou colocando Um pouquinho de cola Bem pouco Deixa eu colocar mais um pouquinho aqui Ó Pra prender esse finalzinho aqui Já olha os comentários De vocês, tá? E vou começar aqui Na parte de cima Deixa eu arrumar aqui Pra ficar bem certinho, né? Ó A partir de agora Eu só vou girando, ó Vou deixar ele Vou só apertando Eu não preciso ficar colocando cola Só junto bem Que eu quero ele bem juntinho, ó Tô com tanto medo De não ter secado aqui As bolinhas mais secadas Então, ó A cola foi só naquele primeiro O resto A gente só vai girando, ó Super facinho O que vocês têm que fazer? Só ir puxando Com, né? O dedo de vocês Pra ficar bem justinho Pra não aparecer o fundo Tá dando pra ver direitinho, gente? Acho que tá, né? Tô tentando enquadrar aí Certinho Deixa eu pôr mais pra cá Acho que agora tá Digam aí pra mim Se tá dando certinho Pra vocês verem Tá vendo que ela tá bem justinha? É assim que eu quero Se vocês também quiserem pintar a garrafa até aqui E fazerem isso só nesse pedaço Também dá Ó Ó Se também na parte aqui Se vocês quiserem fazer assim É a mesma coisa Coloca cola só na primeira ou segunda fileira Porque é um pouco mais largo E depois só vai Enrolando E aí quando termina Aí faz o acabamento com cola de novo O que vocês acham? Devia ter pintado até em cima Ou acha que esse acabamento em cima também vai ficar bonito? Deixa eu ver a opinião de vocês O que vocês prefeririam? Olha aí como é rapidinho, gente Já tá chegando aqui já Tá bom assim, Bernadette? Ah, então tá certo Deixa eu pôr assim Eu tenho uma coleção de garrafas aqui Que eu já decorei, gente Tá tudo aqui Ó Agora O que eu vou começar a fazer? Vou começar a colocar um pouquinho de cola Já pra me dar um pouco de segurança Aqui na parte de cima Pra eu não correr o risco De isso aqui escapar E eu estragar meu trabalho Ok, bem bem, meu amor Ok Então vai colocando um pouquinho de cola Aí você vai dosando Na maneira como você aperta aqui O gatilho aqui Pra não sair muita cola E vamos lá, hein? Aqui já tá na última fileta E aí a pessoa vai queimando A mão Ó Aqui eu termino Tiro aqui, ó Olha que bonito, gente Ah, gostei, hein? Então, a cola quente Qual que é o segredo, Jane Que eu acho Assim, que é o que eu percebo Nos meus trabalhos Se você passa a cola quente inteira Aqui e vai tentar colar Ela vai ressecar antes de você colar E não vai colar direito Mas se você faz aos pouquinhos Ela cumpre o papel dela Eu tenho muita coisa aqui Colada com cola quente Que não solta Porque você tem que respeitar O tempo de secagem da cola Viu? Não é linda? Oi, Soraya Chegou na hora certa, Soraya Ó Tá assim, não tá? Ó, lembrando Tem que pintar aqui a parte de baixo Depois eu vou pintar Só não pintei agora Porque eu queria deixar Ia demorar muito pra secar Tá? Pra decorar Essa Garrafa Olha o que eu separei aqui São flores da Soraya Campolina Que acabou De comentar aqui Não ficou bonito? Ó Então eu separei Eu tinha separado essas aqui Se eu fizesse azul, ó Embora eu possa colocar Essas pequenininhas aqui Mas a Soraya tá aí, gente Ela é quem fez Essas flores maravilhosas Deixa eu cortar Então, se alguém quiser Olha que linda, gente Vai ficar bonito Não vai? Aqui Onde eu fiz esse, né? Ficou esse encontro aqui A gente tem que disfarçar isso aqui Então como é que eu vou disfarçar isso? Fazendo um arranjinho aqui De flores Essas flores Essas flores lindas Aqui da Soraya Campolina Que tá aí, gente Assistindo com a gente Olha aí Oi, Cida Oi, Cabreira Alvarez Bom dia Ó, a gente Tem essas Olha que coisinhas lindas Então eu só vou tirar daqui Pra eu poder Arrumar aqui E eu ver como eu vou fazer Não preciso colocar todas Eu acho que eu só vou dar até um Um detalhe aqui Olha, com uma azul Que eu acho que vai ficar bonito, hein? Fala a verdade Ah, vamos aqui então começar Vou colocar essa rosa aqui Vou colar com cola quente também Olha que maravilhosa Essa daqui Eu amei essas pequenininhas, Soraya Todas são lindas Mas essas pequenas me encantaram Porque você não tem noção Olha, vou colocar essa azul Olha se já não tá ficando bonito, gente Aqui E vou colocar mais um aqui Obrigada, Cida Muito obrigada, viu? E vou colocar essa daqui Assim Cinco Coloquei essas Agora eu vou colocar as folhinhas Pra dar um Um charminho aqui a mais Deixa eu só soltá-las Olha que charme é essa, gente Obrigada, viu? Soraya Muito obrigada Tá aqui? Tá aqui, Bernadette Ah, tá bom Obrigada, Soraya Ó Vou colocar aqui Aí a gente coloca aqui embaixo Vou colocar esse daqui Que eu achei bonito Vou dando só uns pinguinhos aqui De cola Poderia ser com a cola de silicone também Tá? Olha aí Tá ficando legal, não tá? Gostou? Socorro Augusta também Se inspire, gente Quem fizer Posta, marca meu nome Aí eu reposto Mas Deixa eu te falar Vou falar uma coisa Algumas meninas acabam Postando Mas assim A postagem lá No delas Tá só pra amigos Então Quando é pra amigos Gente Eu não consigo Postar na minha página Eu só consigo postar Se vocês deixarem A publicação de vocês Pra amigos Pra amigos não Pra público Se for pra amigos Eu não consigo Viu? Ó Só um pouquinho A mais aqui De cola Bem pouquinho Porque senão Fica uma coisa Grosseira, né? Tem que ser Bem delicadinho E eu vou colocar Mais uma aqui Pronto Oi, Lourdes Ah, Maria Rego Sede Portugal Compartilha, gente Quem tá chegando agora E acabou de entrar Já compartilha Porque acho que vocês vão gostar De ver Como eu fiz essa garrafa aqui De um jeitinho rápido Prático E fácil, gente Deixa eu levantar aqui E põe aqui por baixo Pronto Olha, gente Se não tá bonita Fala a verdade As colas aqui, gente Fica soltando, né? Uns fiapos Que atrapalha, gente Mas tá aqui, gente Olha que coisa linda Não tá? Então, se vocês gostaram Mesmo Por favor, gente Compartilha aí pra mim Né? Eu vejo que bastante gente Assiste aqui É claro que vocês vão compartilhar Aquilo que vocês quiserem, né? Mas eu percebo que muita gente Assiste as aulas Mas acaba não compartilhando Aí eu acho que vocês Não devem ter gostado muito Mas tá aqui, gente Olha que linda Fala se não ficou bonita Eu amei Amei, 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 amei Ó Muito fofo, né? Esse tom aqui Que a gente usou Que é o Marsala Né? As flores Da querida Soraya Que tá aí Assistindo com a gente Aí, Bernadette Gostaram? Ah, isso mesmo, gente Obrigada, viu? Muito obrigada Conseguiu tirar o print, Bernadette? Tô quietinha aqui, viu? Ah, obrigada, Jane Então, se vocês, ó Tirarem o print agora Né? Compartilharem lá Escrever meu nome Eu posto na minha página Mas vocês têm que deixar Em modo público Senão eu não consigo O máximo que eu consigo É só comentar Mas aí tem que me marcar Ou Antônia Pires Ou Antônia Pires Artesanato Que aí eu consigo Tá certo, gente? E aí escreve lá Que vocês ficaram comigo Que aprenderam Que assistiram Mas olha que bonita Eu achei muito linda Isso, faz sim, gente E queria agradecer A todo mundo Que ficou aí comigo Eu acho que a gente fez Até em menos de uma hora Essa aula Foi rápido, né? Pra vocês verem Que em pouco tempo Dá pra gente fazer Coisas bem bonitas Com uma garrafa como essa Tá certo? Continuem assistindo aqui Meus vídeos Provavelmente hoje à tarde Eu vou tentar editar Uma outra caixa de papelão Que eu fiz Que ficou bem legal Um jeito assim Que eu achei Bem diferente Da gente fazer Com material que a gente tem em casa Tá? Então eu acho que vocês Vocês vão gostar Tá bom, gente? Ó Obrigada Bom início de semana Tô amando fazer reciclagem Com vocês na segunda-feira Espero que vocês estejam gostando também E na quarta a gente volta Né? Com mais um vídeo ao vivo Mas aí a gente vai fazer MDF lá da ArtCountry Tá bom? Não ficou bonito, Cida? Oi, Eliana Rastelli Gostou também? Ai, que bom Silvana também gostou Catarina gostou Beijos, Maria da Conceição Muito obrigada Né? A gente chegou Acho que eram 170 pessoas Bastante gente Pra uma segunda-feira de manhã Que eu sei que tá todo mundo ocupado Colocando as coisas em ordem, né? Mas é muito gostoso Estar aqui com vocês, gente Eu gosto tanto Que vocês não fazem ideia Pra mim é É muito Como que eu falo, gente? É aconchegante Tem cara de felicidade Tem cara de carinho De cumplicidade Tudo isso eu sinto Quando eu tô aqui com vocês, tá? E queria agradecer A todo mundo Que bateu o pau A pra Tânia Porque ela merece Foi ela que me ensinou Então, né? Eu não sabia Mas foi ela que me ensinou Sobre como colocar As bolinhas aqui Pra ficar bonito, né? Os pozinhos E vocês me ajudaram Mais uma vez A lembrar isso Revigorante, Carla Isso Também é isso É muito bom Pra você Eu acredito Que seja bom pra vocês Que vocês são aqui comigo Mas Podem acreditar Que pra mim É melhor ainda, viu? Eu não faço assim Por obrigação Eu faço mesmo De coração Porque eu gosto De Tá aqui junto Com vocês É muito gostoso A gente passar Aquilo que a gente Aprende A dar aquilo Que a gente recebeu E com Muita Gratidão, viu? Obrigada Obrigada Creuza Oi, Ivone Ivone chegou agora Ivone Um bom dia pra você Uma boa semana Mas a gente Já acabou a aula Depois você assiste Eu fiz essa Peça aqui Acho que você vai gostar Viu? Não é Catarina Também acho Viu? Não é? Pra você também Jane É uma terapia Mesmo O artesanato Começou na minha vida Gente Como uma terapia E virou Profissão Olha que beleza Obrigada Silvana Silvana Silveira E Silvana Gazem Da Silveira Então as duas aí Muito obrigada A Dilma Obrigada também Faço Eliana Faço mesmo Viu? Faço com muito prazer Com muito carinho Pra vocês E quando eu vejo Então Trabalhos inspirados Nos meus E vocês postam Ah Aí pra mim é a glória É muito bom Gente Beijinhos Vamos almoçar Vamos cuidar da vida E vamos continuar Trabalhando Obrigada Márcia Ah Você já faz Há 44 anos É Eu comecei Fazer artesanato Eu tinha Acho que uns Oito anos Fiz crochê Fiz pintura em tecido Bem pequena mesmo Mas depois Na adolescência Parei Só fazia Na aula de educação artística E depois Eu terminei a escola Fui trabalhar Aí depois que eu me casei Aí eu tive a chance De voltar Mexer com aquilo Que eu gostava E meu marido Me apoiou Então foi muito bom Viu? Tá bom Ivone Compartilha aí Que aí você Depois você vai assistir Ah é, Jane? Tricô na máquina Eu fiz tricô na agulha também Mas É Eu não tive muita paciência Mas tudo que eu podia Eu aprendi Eu falo que eu pintei E bordei Literalmente Porque eu gosto mesmo De aprender coisas novas Né? Então eu vou Sempre Tudo que aparece Pra aprender Eu vou aprendendo Fiz corte e costura Fez todas essas coisas aí Que envolvem Produto manual Trabalho manual, né? Então foi muito bom pra mim Viu? Beijos, crianças Agora chega Que eu vou almoçar Tá bom? Vou almoçar mais cedo hoje Que daqui a pouco Eu tenho um compromisso Beijinho, crianças Fiquem com Deus Tá? Tchau Tchau